Música Primeiro lembrar, quando a gente fala política para as mulheres, o primeiro ponto é a gente perguntar Esse coletivo homogêneo chamado mulheres, isso é real, isso é fato, no que se refere à política pública É desejável a discipência das mulheres como uma unidade absoluta de irmãs, de todas as irmãzinhas? Certamente que não Então eu acho que é preciso lembrar que as mulheres são diferentes grupos de mulheres As mulheres são diferentes singularidades de mulheres É só olhar assim, então como a gente pensa a mulher? A primeira coisa é abrir mão da perspectiva especialista Desde o Mônico do Boa, a gente sabe que não se nasce mulher, toma-se Então não adianta mais no século XXI a gente falar a mulher como se fosse uma unidade adversiva Uma massa morta de coisas que não existem Pensar política para as mulheres é pensar em mim, você e cada uma de nós E aquelas que a gente nem conhece, aquelas que a gente nem vê Sabendo que somos diferentes, principalmente, sabendo que somos individuais Então tem que abrir mão daí da perspectiva especialista E principalmente tem que recolocar nesse cálculo a perspectiva da ideologia Politizar a identidade, o que significa ser mulher de rede Trazer de forma o que significa ser mulher de grandes O que significa ser mulher de índias O que significa ser mulher de cigandes O que significa ser mulher de surdas O que significa ser mulher de cadeirantes O que significa mulheres idosas O que significa ser mulheres jovens O que significa ser todo tipo de mulher que acontece aqui E não apenas imaginar que somos seres diversos, interessantes Sem posicionamento político Se por um lado a desigualdade de gênero nos coloca no meio do barco Por outro lado a diferença de projetos nos separa completamente Nós somos todos, nós somos todas no meio do barco Se eu não socializo a ideia de mulher, eu tenho que lembrar Eu tenho que fazer política, inclusive, com esta outra mulher Que está do meu lado Eu tenho que debater, negociar, construir ideia Questionar o movimento, ideologias, questionar a cultura Trazer de volta para esse processo aqui A realidade de quem é entre nós Relações de poder Fazer política é falar de poder Visibilizar de poder Onde ele está e onde ele deveria estar Então é sobre isso Que a gente tem que se inspirar É nisso que a gente tem que se lembrar Quando a gente fala de mulheres Tudo isso está no mesmo campo Próximo, por favor E se estamos no mesmo lugar Essa diferença Essa diferença Ela é muito Diversa também Ela é multi Quem já leu aqui Lembra que ela fala de interseccionalidade Uma figura muito divulgada pelas mulheres negras nos Estados Unidos Para lembrar que nós mulheres Nós seres humanos Somos atravessados por outras identidades Várias identidades Várias diferenças Várias coisas que somos Eu sou mulher Eu sou negra Eu sou lérgica Eu tenho 53 anos Eu moro em Maricá Eu sou atravessada com tanta coisa Eu estudei na UF É muita história Sou médica São muitas identidades São muitas identidades Nasci no Morro dos Capritos No Copacabão É outra Cristina Rosária Que era do Santa Mulher de Favela de Periferia Cristina O Rosário da Associação de Morena 2 E o Morro de Dora Ele sabe que nasce em favela Faz muito tempo Eu sei que é Jacarezinho Não podia deixar de falar Fala de Capriculo Fala de Anarim Tem que falar de Jacarezinho Tá certo também Mas tudo isso é identidade Somos atravessadas de muitos, muitos, muitas identidades Mas essas identidades Não são deutas Essas identidades Não nos colocam na mesma posição Essas identidades Podem ser vividas também Como eixos de poder Para umas E eixos de coordenação Para outras Ser mulher Ter a identidade de mulher No mundo de homens É ser atravessada Como eixos de coordenação Em que o gênero Nos coloca em uma posição inferiorizada Ser mulher negra No mundo de brancos É atravessada por um eixo de subordenação Que coloca todos os membros lá Do lado de fora Ser mulher negra Ser trans Ser surda Ser cadeirante Ser idosa Ser jovem Todas essas questões São forças que tentam produzir subordenações Naquelas que não são nada disso Mas isso precisa ser lido também pela outra face Ser mulher Ser homem adulto Ser homem Uma relação de gênero Significa até ser atravessada por um eixo de poder Ser branco Uma sociedade racista É também um lugar de poder Ser rígida Como a gente diz na medicina Não ter uma deficiência Ou uma doença crônica É ser atravessada por um eixo de poder Nascer e morar nas palcas Ou não na favela É ser atravessada por um eixo de poder Como eu disse Ser adulto Não ser jovem Nem idosa É sendo atravessada por um eixo de poder Então é isso Há entre nós Direito é para todos Próximo favor E é preciso considerar E ele falou aqui Ele falou aqui Lembrou né Ele disse Ele revelou o passado Pelo menos da ditadura até aqui Se perguntar pra mim Eu vou dizer que é melhor Usar uma lei de mais ampla Porque nós estamos em luta, já faz com o que é. As nossas ancestrais começaram a lutar e houve continente contra o sequestro, contra o aniquilamento, contra a violência do tráfico transatlântico, contra o regime de escravidão, e nós participamos da luta que derrubou aquele regime. Se houve um regime injusto que foi derrubado no Brasil, pela luta, suas mentes foram o regime da escravidão. Depois da escravidão, lutamos para fazer esse processo da república que surgiu um lugar para todos e todas. Durante todo o século do povo, os séculos depois da abolição, temos lutado para participar da sociedade brasileira em condição de bondade. Durante a ditadura, negros e negras foram mais violentados do que já haviam sido. Mas seguiram sendo violentados. O meuzinho foi extremamente torturado muitas vezes. Ele não era guerreireiro, mas o aparato da ditadura só rememorou o que já se vivia há muito tempo antes. O fim da ditadura, o mesmo de um tábua, quando vem a tal democracia, a primeira coisa que a gente fez foi desautorizá-la a democracia racial. Isso foi uma luta importante, porque a identidade do Brasil sempre foi constituída como esse lugar de democracia racial falso, onde negros, índios, ciganos, podiam ser violentados todo o mundo achar normal. Então, na luta por democracia, a nossa primeira contribuição para a democracia brasileira é denunciá-la como falsa. Porque onde há violação de direitos, não tem democracia. Então, essa é uma conquista da democracia brasileira que a gente tem. O mundo da nossa luta aí é, por outro lado, ao mesmo tempo que a gente denunciou a falsa democracia brasileira, a gente tem participado absolutamente de todos os movimentos para constituir a verdadeira democracia. Que não é um lugar de privilégios de todos, mas um lugar de existência quase a todos. Então, essa é a nossa história. Mulheres negras e mulheres não têm estado a luta. Aqui eu trouxe imagens que retratam um pouco desses períodos. Para vocês terem uma ideia de como essa luta é importante, uma das primeiras lutas de trabalhadores no Brasil é a luta de não ter lida de campos menos. Primeira associação de mulheres trabalhadoras que teve a participação de Laudelina na fundação da Associação de Trabalhadores Domésticos e Empregadas Domésticas. Laudelina de Campos Melo teve uma importante militância no Partido Comunista. Laudelina de Campos Melo teve uma importante militância na constituição, no financiamento e no espalhamento nacional da frente negra brasileira. Então, nossa luta vem de longe. Nossa experiência de luta é muito grande. A gente não há luta por transformação do Brasil, que não tem para os Estados. E é de se lembrar que a luta de Laudelina de Campos Melo não se encerra com a morte dela. Porque a gente ainda luta até o último momento, até o último segundo, para garantir o direito das trabalhadoras domésticas. Tão recente a legislação, buscando isonomia, ainda falta todo dia. É preciso reconhecer e pensar políticas públicas deste Brasil, é preciso pensar políticas públicas que confrontam este lugar, esta sociedade, essas relações de poder entre nós, que são cidadas do racismo patriarcal, heteronormativo, capitalista, neoliberal, etc., 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 etc. Pensar, pensar na luta, se pode trabalhar nunca com igualdade entre eles, sem ocultar o racismo, a heteronormatividade. O próprio capitalismo neoliberal que tem curso é pensar em cima do vazio. Pensar é possível, isso não é possível, mas se a gente quer fazer política, a gente tem que aterrar. E a gente tem que aterrar na realidade. A principal linha de vida da sociedade brasileira é a linha racial, que faz com o tempo. É a linha racial que faz com o tempo. Pensar político para as mulheres, é pensar nesses 52 milhões de mulheres negras que o Brasil tem, a maioria, que ainda estão abaixo da linha da dignidade, a maioria. Então, não há igualdade de gênero que não mude radicalmente a vida das mulheres negras. Não há igualdade de gênero que não mude radicalmente a vida das mulheres índias. Não há igualdade de gênero que não mude radicalmente a vida das ciganas. Não há igualdade de gênero que não mude radicalmente a vida das faveladas, das trabalhadoras domésticas, das mulheres com deficiência, das mulheres destas, das trans, das trabalhadoras de todo tipo. Não há igualdade de gênero onde todas não forem contempladas. Cada um antes de um próximo ano. Aqui é uma informação para te lembrar. É só para te lembrar um ponto que você já sabe. Azul se refere a brancos, homens e mulheres. Vermelhos se refere a neus. Isso aqui é um desenho de uma estatística nacional produzida no Retrato da Igualdade, no grupo do Trabalho da SPM, do Império e da Segunda. Só para lembrar as pessoas lá na escolaridade e caro em desemprego. Vocês vão ver que as mulheres estão nas portas mais altas de escolaridade do seu grupo racial. Vão ver que as mulheres negras, apesar da sua melhor posição de escolaridade no grupo negro, são as caminhões do desemprego na sociedade. Se for procurar estatísticas de renda, é a mesma coisa. Vamos procurar estatísticas de acesso a qualquer direito, qualquer política pública, vão encontrar a mesma coisa. Então fazer política de gênero, pensar a proposta amanhã, depois da manhã, é pensar nisso. E como resolve isso? O próximo ponto. Aqui é uma outra estatística. Essa região metropolitana 1 da Secretaria de Estado Alvo Saúde. significa que inclui Liderói, mas não apenas. As principais, as maiores cidades do Rio de Janeiro estão conquistadas o Rio de Janeiro. Isso aqui é mortalidade materna, de 2000 e 2013, como vocês podem ver. Três linhas. A linha azul, aqui embaixo, lá embaixo, se refere à mortalidade materna entre mulheres brancas. Realmente. Ao longo desses anos todos. A verde se refere à mortalidade materna entre as mulheres pardas, que são as negras da minha cor, que são as negras da minha cor, segundo o fome que fui registrada na certidão. São as negras da minha cor. E lá em cima, naquela linha vermelha, se refere à mortalidade materna entre mulheres escritas como pretas. Se você somar as verdes com as vermelhas, você pode encontrar um escândalo maior ainda. Mas só olhando. E esse escândalo diz que a mortalidade de mulheres negras em nosso estado de parto, ou repério, ou seja, coisas ligadas à gravidez no Brasil, porque o mundo sabe que não é doença. A mortalidade das negras, das pretas, só as pretas, olha aqui, negras como eu não estamos incluídas naquela estatística, só as demais escuras, é quase duas vezes e meia maior do que das pretas. No mesmo sistema único de saúde. No mesmo sistema único de saúde. Eu sou médica, conheço o sistema por dentro, sei que o profissional e a profissional que salva a vida da mulher branca não salva a vida da preta porque não quer. Sou médica, não salva a vida da mulher branca. Porque a técnica de se manter a vida da maternidade já é simples. Não é que é profissional que trabalha com a saúde, não é tão difícil assim impedir pré-eclampsio, cuidar de pré-eclampsio, evitar eclampsio e salvar a vida do problema se não acontece. Portanto, não salva a vida da mulher branca. Isso significa que você não pode esquecer disso quando for pensar em igualdade de gênero. Igualdade de gênero, é preciso pensar, para ter igualdade de gênero, é preciso pensar em igualdade intra-gênero. é preciso mudar e mudar o próximo ponto. A Lili Pimentel, só para a gente explicar que esses números, esses desenhos, tem nome. A Lili Pimentel morreu aos 27 anos no hospital de Nova Iguaçu, depois de um atendimento péssimo durante a sua gravidez, quando complicou o sexto mês, perdeu o bebê, veio a falecer alguns dias depois. O caso da Lili Pimentel, a família buscou reparação, explicação e reparação, por que uma jovem grávida morre? O município de Belcobox, onde ela começou a ser mal atendida, o município de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, ignoraram a reivindicação da família, tinha que dizer por quê? Então, se recorreu ao nível federal, o Brasil ignorou e não se respondeu por quê. A família teve que recorrer ao Comitê pela Eliminação das Discriminações contra as Mulheres lá em Genébria, na Suíça, na ONU, e lá o Brasil foi condenado. Condenado a reparar a família, condenado a fazer políticas para que as mulheres não comem, vão sendo condenado a enfrentar o racismo. Um outro exemplo, também é um outro exemplo drástico, dramático, é de Ezequiel. O rosto dela traduz tudo, o que significa perder, para a chamada, entre aspas, bala perdida, sua filha, pré-adolescente, que estava em casa tomando conta dos seus outros filhos enquanto ela, dialista, trabalhava para sustentar as crianças. Pensar política para as mulheres é pensar em Ed e Ezequiel, sem creche, no alto da favela, tendo que trabalhar com dialistas sem garantias, num ambiente conflagrado que a polícia anda de dentro, atirando bala de fuzil o que pega de uma menina de trezentos. Pensar política para as mulheres é pensar nisso. Pensar nela. Próximo, pensar em Cláudia, não vou nem lembrar de Cláudia mais, porque realmente é pesadelo. Mas, são pessoas, as três exemplos são pessoas mortas pelo Estado brasileiro. Aquele, aqui a gente vai fazer proposta de política pública. é para esse Estado aí que a gente vai fazer proposta de política de público. Então, não temam a radicalidade, porque é preciso radicalizar porque o Estado que matou e fez isso com Cláudia Ferreira não precisa ser fortemente, permentemente mudado e transformado. Porque não se pode aceitar. Não estou falando aqui de bandido, não estou falando aqui de alienígenas, não estou falando de soldados invasores, estou falando da mão do Estado que matou essas três mulheres. Portanto, devem não ter uma radicalidade que o próximo povo. Um outro exemplo, aqui, a mão do Estado é no silenciamento, na conivência, na deseducação, na permissividade. Porque a religião não pode ser transformada em guerra. Nós já avançamos na conquista do Estado laico, mas o Estado laico é que garante o direito de cada um e cada um ter religião se quiser, vivenciar essa religião se quiser. E a permissividade produz isso todo o tempo. A ponto de haver líderes e lideranças mortas e a gente piora. Então, eu digo de novo, não temo a radicalidade. A ação tem que ser verdadeira, tem que ser efetiva porque essas pessoas estão sendo atingidas para vocês agora. O próximo, por favor. Aqui, para lembrar que é qualquer uma de nós aqui, Miriam França, uma jovem de origem pobre, jovem negra, pobre como nós éramos, filha de empregada doméstica, conseguiu estudar, conseguiu seguir estudar, faz doutorado em farmácia na UFRJ, melhorou de condição econômica, conseguiu tirar férias, conseguiu, de férias, viajar sozinha pelo Brasil. E ao passar férias em Jericoacoara, no Ceará, na pousada, conhece uma moça que ela tinha conversado na internet e elas passam a conversar, apenas conversando, já que eles estão viajando sozinhas. E essa moça é assassinada, Gaia Molinari. E a delegada de Jericoacoara em lugar que assassina violentamente muitas mulheres, Gaia Molinari não foi a primeira, infelizmente, não é a última. A delegada que não foi investigar as matanças de mulheres na Jericoacoara, resolveu que a assassina só podia ser aquela jovem negra que ficava na rede, bagunçando na rede todo dia na pousada em Jericoacoara lendo um livro de Carlos Castanhão. E não bastou isso, porque essa morte aconteceu em dezembro de 2014. Até hoje, o Miriam França não está livre. Ela foi torturada na delegacia, ela ficou presa há um tempão, ela só foi solta depois do movimento nacional e internacional de mobilização para se tirar da cadeia. A delegada continua perseguindo-a, votando dos narrativas falsas na mídia. A delegada até hoje não entregou o inquérito judicial. O processo não começou, ainda está na mão da delegada. Miriam França ainda não está livre. Até hoje não está livre. Felizmente, a última notícia é que a defensora pública, a Lívia, aqui do UU, que é a defensoria do Rio de Janeiro, entrou com representação contra a delegada. Mas até agora, o Estado do Ceará, as polícias, o Ministério Público lá e o governo do Estado ainda estão protegendo a delegada. Isso porque a jovem negra achou que vivia nesse país onde ela se pode tirar pele, se pode viajar para um lugar turístico e passar o dia pendurada numa rede lendo livros de Carlos Castanheira. Isso foi demais, ela até hoje não está livre. Próximo, por favor. A cena política, a ministra Léo já falou, a cena política não está fácil. A gente vive uma cena política, uma conjuntura nacional em que a despeita das muitas coisas boas que o governo fizeram e fazem, há muitas coisas ruins que eles fazem também. Uma delas é isso, esse modelo de desenvolvimento que aniquila indígenas, quilombolas, ribeirinhos, acaba com os rios, acaba com as florestas, acaba com muita coisa. Esse modelo, esse modelo tem se traduzido que a morte, morte física, a morte cultural de muita gente. É preciso, quando a gente fizer proposta, ter coragem de dizer que esse modelo de desenvolvimento não leva a nada. E esse modelo de desenvolvimento produzir tanto carbo, faz com que a gente levasse uma vida para chegar aqui e vocês também, para respirar com esse chupo da gasolina, para engarrafar, para adoecer, para morrer, o sistema de saúde não vai dar forma. Esse modelo de desenvolvimento que acha que pode levar fábricas para os lugares, pode levar fábricas para os lugares, mas onde vai as fábricas, vai também o tráfico de drogas, vai também o tráfico de água, vai também o assassinato de meninos e meninas negros pela polícia, pelas armas que não se teve coragem de retirar. Porque a campanha do desarmamento, as estatísticas mostram, só protegeu a vida dos brancos no Brasil. Infelizmente, a morte de negros está aumentando em volta de brancos, os que mais reivindicam a segurança pública, mais localizam na mídia a segurança pública, esses, para eles o risco está diminuindo vertiginosamente, mas para nós o risco está aumentando de morrer pela mão do Estado inclusive. O próximo também. Lembrar isso, é nessa conjuntura que a gente está, que não só que a política pública está um lixo, e essa coisa dos jovens está dando dinheiro para quem não der, muitos deram, tem gente presa lá na sumista por conta dessa opção, não podendo viajar, e o presidente da CBF no Brasil não viaja de jeito nenhum mais, e já entrou no Supremo para não quebrar o sujito dele, porque é tudo bondido. as escolhas que se fez, as escolhas que se fez produzem isso, tem produzido isso, governo, governo, a subsecretária da UF está aqui, mas o governo do PMDB colocou essa polícia aqui, é o governo do PMDB que está colocando aqui, é o governo do PMDB, que tem Eduardo Cunha, o princípio do PCF ali, não é? O que a gente está vendo, essa mesma coisa, é preciso, na hora de radicalizar, para ter coragem de dizer, daqui a gente não passa, porque se passa, olha onde a gente vai parar, isso aqui é só uma foto, a gente sabe que é isso aqui, a experiência cotidiana da realidade mudando violentamente para pior, a gente precisa fazer a escolha política sem medo de radicalizar, tem que ter coragem de radicalizar, tem que ter coragem de mudar, próximo, aqui é lembrando-se das redes sociais, aqui é uma estatística das redes sociais que diz que está polarizado, os vermelhos estão de um lado, os azuis estão de outro, as esquerdas e as direitas, é essa a conjuntura, então a gente precisa ter coragem de rompermos isso aqui, porque não dá para ver, senhorinha de 70 anos e passear de verde e amarelo com farda da CBR, pedindo que queria que o Doipode matasse todo mundo, não se pode mais isso, isso é um absurdo, é um absurdo, mas quem está pedindo a volta da ditadura foi quem lucrou com ela, não é? do rapaz, não foi só um das, esse rapaz, esse rapaz, esse rapaz, deve ser neto, não, do membro do CCC, né? Ele provavelmente é neto do membro do CCC, do membro do CCC, exato, a senhora tem toda a razão, a senhora tem toda a razão, mas é assim que a gente está, o ministro do direito de escola, o ministro do direito de escola, a melhor do seu passado, é que se não o ministro do CCC, o ministro do CCC, o ministro do CCC, então ele sabe o que está falando nesse sentido, a gente precisa mudar, ontem, não, certo que não, o ministro do CCC não sabe, não sabe, olha, tinha um beijo muito grande, eu fui preocupada com ele, eu senti quando ouvi, olhei, consegui ver a televisão que era um jovem, eu tenho um jovem, um jovem, Falando a volta da ditadura, nem viveu a ditadura, ouviu falar muito mal de sua história, se teve como sua história bom, isso não teve, ouviu falar muito mal. Então, isso é um perigo, porque é um ato inconsciente, pessoas que não se conscientem, que não leem suficientemente, que não ouvem, que não pensam e vão atrás. Isso é um perigo muito grande, é essa massa ignorar, ignorante, ignorante não, ignorante politicamente, é quem morrida e vai para a rua, e agora vai decidir morrer sem querer, como se tivesse morrido na pausa, isso é um perigo muito grande, muito grande, porque eles vão justamente, os líderes nem aparecem, não, os apartamentos, e eles conseguem mobilizar pessoas e tal, às vezes eles se contente com o arroz, com a indústria, ou dois reais, mas eu já estava pensando em dividir, não custa contra o arroz, com a indústria, Mas, a indústria, mas isso você pode protestar, dividir o governo, enfim, para isso nós temos um processo democrático, porque os soldados estamos falando aqui, não é? Podemos falar, afinal de contas, o Bolsonaro não pode deixar o arroz aumentar, vamos para a rua, fazer uma passeada, para não aumentar o arroz, muito bem, mas uma maldade está dura, gente, contra Paulo Freire. Obrigado. Agora eu vou falar sobre o primeiro abaixo do Paulo Freire, primeiro botando o Paulo Freire como se fosse comunista, mesmo que fosse comunista, os comunistas lutaram pela liberdade do Brasil, lutaram contra o nazo fascismo, lutaram contra uma série de coisas, você não entendeu, não sabe história, agora você vê, Paulo Freire, nem com o conselho de almas de igreja, católica, você também tem medo, agora era um homem que se desceu pela questão da educação do povo, foi um patriota, perseguido na ditadura, preso justamente, e nada foi preso no estado principal, preso, sem até algo real, só pelas ideias, pelas ideias, a volta da ditadura, para você não poder falar como nós estamos falando daqui, o que é isso gente, eu quero liberdade no meu país, para falar aqui. Já estou encerrando o mês, para lembrar que essa divisão, então a gente tem que confrontar essa gente que busca a ditadura, que busca continuar fazendo a separação, que busca continuar fazendo a exploração, a dor e a morte de muitos, a gente precisa denunciar e não aceitar ainda, e tem que radicalizar na proposta, porque senão tudo vira uma burocracia. Próximo, por favor. É preciso nesse processo, né, rever, ver, ter certeza do que nos une e o que nos separa, né. Não estou falando deles, dos confardamentos da CBF, como diz o povo, estou falando de nós. Temos que reexaminar o que nos une e o que nos separa e ver como nessa análise a gente pode construir um projeto comum. Porque ontem à noite, lá na UERJ, Pedro Corriga lembrava, né, que os direitistas estão ocupando espaço, estão ocupando muito espaço. Mas eles só vão ocupar espaço se a gente abrir espaço. Então é preciso que a gente saiba refazer o projeto. É preciso que a gente saiba refazer o horizonte. Porque não se faz transformação com messiânico, não se faz transformação com anjos de candor, não se faz transformação com pessoas reais comprometidas com a audiência real. Então é preciso refazer o projeto, é preciso refazer o horizonte. É preciso reconstruir estratégias e táticas para dar o passo a cidade. Não tem jeito. Eu acho que esse momento nos diz isso. Não tem jeito. Se a gente abre o chão, não existe espaço vazio. Esse mantra que se repete, não existe espaço vazio em política. Então é hora que a gente ocupar o espaço, que por direito é nosso. Eles estão na rua. Por que significa que a gente tem que ocupar a rua também? Tem que inclusive tomar de volta o verde e amarelo, né? Porque quem quer construir esse país somos nós. Eles querem maiar, não é mesmo? Então a gente tem que lutar por isso. Próximo, por favor. Então políticas para as mulheres, pode passar, né? Política para as mulheres. Agora, no detalhe, a única slide que eu trouxe no detalhe é esse e o próximo, porque eu já vou acabar, né? Para levar políticas públicas para as mulheres, tem que lembrar que são políticas na universalidade e na ação afirmativa. Na universalidade, porque se trata de direitos. Educação é para todo mundo. Saúde é para todo mundo. Saúde é para todo mundo. Segurança é para todo mundo. Direito humano é para todo mundo. E etc, 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 para todo mundo. Mas só vai ser para todo mundo se a gente for conhecer em renda a diferença, as diferentes partes desse todo. Cada detalhe desse todo tem que ser conhecido. As informações têm que ser desagregadas para saber a gente, para conhecer as diferentes mulheres. E principalmente as metas têm que ser diferenciadas. Senão a gente tem que viver essa derrota que a luta das mulheres nos trouxe nesse tempo, nos últimos anos. A luta das mulheres, todo mundo comemora, trouxe muitas coisas boas, é verdade, mas trouxe uma derrota fundamental. A derrota fundamental é que lutamos todas juntas, mas só se beneficiou com um grupo pequeno de mulheres. Isso é uma derrota que não pode ser aceita. Então é preciso que se intermedas diferenciadas, que se nivela por igual, a gente só mantém a desigualdade com o Estado. É preciso pensar em cada um de um jeito. E também é preciso mudar a lógica das políticas. Porque a gestão da política sempre pensa assim, um capítulo, uma rubrica, não sei o quê, mas a centralidade da política tem que se inverter. É preciso mudar a lógica das políticas e a forma como essa nova política interage. com as mulheres e com os homens. Na relação com o público, o seu público e também com a sua cultura institucional. Porque na cultura institucional estão as formas de manutenção do racismo, a forma de manutenção do sexismo, da lésbofobia e da transfobia. Está na cultura institucional, porque se não estivesse, a gente não teria desigualdade. Todo mundo não estava igual no acesso à política. Então a gente tem que refazer a lógica, refazer o modo de fazer, com diferentes, atacando do detalhe. E claro, sempre para chegar ao detalhe, a gente tem que dizer qual é o detalhe. A parte da participação é central. E não é só chamar para as políticas, é ir para fazer política. Porque chamar para a conferência está correto, é importante. Mas participação não se dá só na conferência. Participação se dá todo dia. E obrigação da gestão ir atrás. Ir atrás da informação, da resolução, de fazer, de fazer, para fazer de outro jeito. Porque se não, fica lá aqueles caras como a vereadora secretária Verônica falou, do que sabe, a gente não está ali, eles fazem, se ficar só no gabinete. Tem que ir e fazer política como o Rocha, porque aí muda. Porque aí tem aliança, aí tem consistência. É difícil, é complicado, toma tempo, gasta dinheiro, aborrece, traz conflito, traz muita coisa, mas não tem jeito. O Pepe Morica dizia ontem, para mudar, tem que fazer diferente. Só se muda fazendo diferente. Fazendo do jeito que já vinha, não muda, não tem como. Dá para fazer isso. Então, eu perco da sabedoria dos 80 anos do Pepe Morica, para dizer isso, para mudar, tem que fazer diferente. Não adianta pensar burocraticamente dentro da caixinha. Temos que fazer diferente. Por fim, fazer isso em primeira pessoa. Só se faz em primeira pessoa com sujeitos na sala. Só se faz em primeira pessoa com sujeitos, sujeitas de direito, verbalizando qual é o teor, o tom, o rosto, o cheiro, a cor da política. Não tem jeito. Nós, mulheres negras, nesse ano, estamos atrás de fazer isso em primeira pessoa. A vereadora secretária já falou e eu já afirmo aqui. Vem marchar com a gente. Hoje em novembro, mulheres negras vão marchar até Brasília. Já estamos em marcha nas cidades. Essa cidade aqui saiu na frente e ainda fez uma conferência livre de políticas pelas mulheres. Estamos em marcha nas cidades. Estamos em marcha nos estados. Estamos em marcha até Brasília. Estamos em marcha, inclusive, de outros países também. Mulheres negras vão seguir. Mas quem não segue com a gente precisa ficar e fazer política também. Porque para cá, quando a gente volte, a mudança seja possível. É isso. Eu acho que eu passei com a palavra. Obrigada. Obrigada.